Uma nova aventura vai começar. Parece que a gente encontrou mais uma, amigo. Caramba, isso é demais. Com uma batalha desafiadora. Drago Sangue Bravo é um louco, sem consciência nem misericórdia. E se ele criou um exército de dragões? Que os deuses nos ajudem. Como treinar seu dragão 2. Próximo sábado, 15 para as 11 da manhã, aqui no SBT. Próximo sábado, 15 para as 11 da manhã.